Atenção! O Sol tomou a segunda, avança por fora, tenta a primeira, Mascarpone em quarto, Fesvan em quinto, Mario da Fúria balançado em seis, o Shake and Break em sétimo. Passaram para o final da variante, junto a Serca Interna Gênio tem pequena vantagem para Energia Descartes, que botou do lado, avança por fora, tenta a primeira, Angico Preto em terceiro, Mascarpone em quarto. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Gênio por dentro, Energia Descartes por fora, brigam pela primeira colocação, afastado Mario da Fúria, Angico Preto e Fesvan lutam pela terceira. A 300 do vencedor, avança por fora, Energia Descartes, o Gênio está brigando, tem cabeça, tem pescoço, Descartes, Caprofara corre mais próximo em segundo, avança por fora com Mario da Fúria, avançando com boa ação, Caprofara tomou a terceira, avança por fora, na ponta Gênio, o Mario da Fúria vem embalado, tomou a segunda, avança por fora, Gênio tem meio corpo, um corpo inteiro, Mario da Fúria em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para Gênio, segundo para Mario da Fúria, depois Energia Descartes, Angico Preto, Mascarpone, Fesvan, por último, Shake and Break. O resultado do primeiro par é o que acaba de ser disputado no hipódromo da gada.